Fala amigos do Super Audio, tudo tranquilo? Hoje a gente vai fazer pessoas felizes com novos equipamentos de som para fazer aquele upgrade no sistema de som do carro dessas pessoas. E eu vou mostrar para vocês como que é o nosso passeio daqui até a transportadora. Vem comigo, vocês vão gostar desse rolê. Já estamos aqui galera, indo para a transportadora, despachar os produtos. É legal da gente trabalhar com o que gosta, por causa de todo o contexto, mas nesse momento aqui a gente está trabalhando, mas a gente está passeando, ouvindo um som, passando por lugares bonitos, dirigindo o carro, tendo aquele prazer maravilhoso que é passear de carro, ouvindo um som de qualidade. A gente está passando agora pela Vereadora Osneortiga, que é uma rua aqui na Lagoa da Conceição, um dos lugares mais bonitos aqui de Florianópolis. Tem aqui a ciclovia, a passarela, onde o pessoal gosta de fazer uma caminhada, trazer o cachorrinho aqui para dar uma passeada, o pessoal dos esportes. E sempre escutando aquela sonzeira, né? E sempre escutando uma sonzeira. Agora está um pouquinho mais baixo, mas... A sonzeira nunca para, né? Logo ali no centro da Lagoa da Conceição já fica a transportadora. Não é tão longe assim da Superáudio, mas mesmo se fosse longe, não tem problema nenhum, porque estar dentro do carro, ouvindo um som, é sempre o maior prazer que a gente tem. É som de qualidade, é carro, é passear, é passar por lugares que a gente gosta, é a terapia diária. Agora a gente já está quase chegando aqui na Lagoa da Conceição e vamos já já fazer as entregas, fazer os despachos. Depois a gente vai voltar para a Superáudio, vai dar continuidade em alguns atendimentos ali. A gente está se preparando para ir para um encontro de som, que vai ter aqui em Florianópolis. Esses encontros, eles não são tão constantes assim, pessoal, mas a gente, do meio do som de qualidade, a gente está fazendo o possível para fazer isso aí virar uma rotina maior, sabe? E sempre quando tem, Superáudio está presente. E sempre quando tem, a gente quer estar presente, trazendo conteúdo diferenciado para vocês e participando. Mostrando um som de qualidade, conhecendo a galera, conversando sobre som. É tudo de bom, né, cara? A gente curte som, a gente vende som, a gente consome som, a gente é apaixonado por som, a gente ama falar de som, está nos encontros, está com a galera e sempre ouvindo música, compartilhando muitas experiências boas. E olha só, acabamos de chegar em um congestionamento aqui. Vira aqui, Rodrigo. Olha lá, o carro está parado aqui. Aí, galera. Pegar congestionamento virou uma coisa maravilhosa. E a gente está no carro ouvindo um som. Olha esse lugar aqui. Vou abaixar aqui um pouco o som. Pessoal, a gente tenta passar para vocês essa experiência do som de qualidade, mas não é a mesma coisa por vídeo. Ao vivo é outra percepção. E só lembrando que o conceito superáudio é a gente ter o som de qualidade dentro do carro. É para esse momento onde você está dirigindo, passeando, curtindo sua música no trânsito, curtindo seu som de qualidade no carro. Tem a galera que gosta de usar aquele somzão dentro do porta-malas com alto-falantes imensos, cornetas, super tweeters. Inclusive, a maioria da galera que gosta disso, né? E hoje em dia, eu acho que isso é a cultura que quando se fala de som automotivo, já pensa em uma caixa cheia de alto-falantes atrás. Mas que não é essa a ideia do superáudio. O conceito superáudio é um som interno bem montadinho, kits, player e todo o conjunto, né, Vitão? O Rodrigão aprendeu bem, velho. Está aprendendo direitinho. Também com essa experiência maravilhosa de andar no Golfão no superáudio, tem que aprender, né? E eu adoro música, então... Todo dia a gente dá aquele rolê contemplativo, a gente curte um som. E é um prazer imensurável. Galera, o conceito superáudio é esse. É a gente desenvolver um projeto dedicado para o seu carro, usando um kit duas vias ou um kit três vias. Usando um subwoofer, fazendo um projeto adequado. Pensando no estilo de música que você gosta também, para o som ficar gostoso. Ah, eu gosto de rock, Vitão. Beleza? Vamos pensar em um projeto bacana para ouvir um rock gostoso dentro do carro. Naquele momento que você está no trânsito, indo para o trabalho, enfim. Com certeza. Cada pessoa tem um gosto específico. A gente sempre tenta entender o gosto de cada uma das pessoas para desenvolver o projeto ideal. O projeto adequado para elas. Que é o que aconteceu com esses produtos que a gente está indo despachar agora. Cada um vai para um lugar específico do Brasil. Vai atender um público diferente. E houve uma consultoria aqui com a superáudio. A gente fez as recomendações ideais. E cada uma dessas pessoas, com certeza, vai ter um upgrade bem considerável no seu sistema. E vai ficar bom. A pessoa vai curtir. Som de qualidade é tudo de bom. Estamos chegando já aqui na transportadora, galera. Já já a gente vai dar continuidade aqui. Até a gente voltar para a super. Porque hoje ainda tem bastante trabalho. E é isso aí. Fica com a gente até o final do vídeo. E tamo junto. Esse aqui tem mais alguns. Galera, já chegamos aqui na Jad Log, na transportadora. Vamos fazer aqui os envios. Tem mais algumas coisas ali no carro. Vou trazer tudo para cá. E é isso aí. Mais pessoas felizes com o produto Super Audio. Acompanhe. Oi. Aí, pessoal. Já fizemos as entregas. Já despachamos. Estamos voltando agora para a Super Audio. Passando aqui pelo centrinho da Lagoa da Conceição. Uma pena que está chovendo hoje. Florianópolis é mais bonita com o sol, com aquele céu azul. Com aquela vibe praiana. Quando está um dia de chuva. É bonita também. A gente apaixonado pela cidade, mas por esse rolê maravilhoso. Olha esse outro lugar aqui, pessoal. Olha esse visual. Essa pontezinha que a gente passa aqui nesse lugar, no centrinho da Lagoa. Quando você desce a ponte, você tem esse visual maravilhoso. Você vê de um lado água, do outro lado água também. Do céu também caindo água. Água por todos os lados. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos para a Super. Vamos trabalhar mais. Vamos fazer mais negócios. E fazer mais pessoas felizes com seus novos projetos de som de qualidade. Pessoal, se inscrevam no nosso canal da Super Áudio. Todo dia tem vídeo novo. A gente está sempre buscando novos conteúdos para trazer para vocês. Inclusive, a gente está sempre aberto a sugestões de novos conteúdos. Eu sou o Vitor. Sou técnico de áudio e acústica. Sou diretor da Super Áudio. Projetista de som de qualidade. Eu sou o Rodrigo, ajudante, braço e direitos do Vitor. E é isso aí. Estamos juntos sempre. Fiquem ligados no próximo vídeo que vem amanhã. E é isso aí. Grande abraço a todos. Valeu. Um abraço. Valeu. E agora a gente vai curtir aquela sozeira boa, não é, Rodrigão? É isso aí. A gente só. Floripa é linda demais, cara. Meu Deus do céu. Andar aqui escutando som de qualidade, você está louco. Melhor sensação do mundo.